Olá, no encontro de hoje vamos discutir um pouco sobre os números primos. Bom, antes de mais nada vamos definir o que é um número primo. O número primo é um número natural diferente de zero e de 1. E depois eu volto para explicar por que diferente de zero e de 1. Que só é divisível por 1 e por ele mesmo. Então, como exemplo, nós temos o 5. O 5 é um número que só é divisível por 1. E por 5. 17 é um número primo, porque só é divisível por 1. E por 17. 41 é um número primo, porque só é divisível por 1 e por 41. Evidentemente, quanto mais eu cresço esse número, quanto maior o meu número, mais fica difícil de saber se ele é primo ou não. Dá mais trabalho. Mas, fundamentalmente, o que a gente usa para descobrir se um número é primo ou não, são aqueles critérios de divisibilidade que a gente já discutiu no outro encontro. Evidentemente, o 5 é um primo, ele é tão baixo que a gente acaba decorando. Se o 17 você ainda não decorou, você pode testar. Tenta dividir o 17 por 2, você não consegue. Tenta o próximo primo, que é o 3. Você não consegue dividir ele por 3. Lembra que os números divisíveis por 3 são aqueles cuja soma dos algarismos dá um múltiplo de 3. Como aqui deu 8, esse número não é divisível por 3. O próximo primo é 5. Evidentemente, 17 não é divisível por 5, porque os múltiplos de 5 terminam em 0 ou em 5. O próximo primo será o 7. E aí você vai testando e você vê que não consegue dividir o 17 por nenhum primo anterior. Como nós vimos num encontro anterior, a gente pode parar, a gente vai dividindo, fazendo essas divisões e a gente pode parar no momento em que o quociente da divisão for menor que o divisor. Eu vou fazer isso aqui só para a gente relembrar com o 41. Bom, é claro que o 41 não é divisível por 2, porque o 41 não é um número par. É claro que o 41 não é divisível por 3, porque 4 mais 1 dá 5 e 5 não é múltiplo de 3. Então, o 41 também não é. Estou usando o critério de divisibilidade para 3. O próximo primo é o 5. É claro que o 41 não é divisível por 5, porque o número precisaria terminar em 0 ou 5. Agora, para o 7, eu vou testar, fazendo aquela divisão que nós combinamos. Certo? E aí, na hora em que eu faço essa divisão, 6 vezes 7, 42 passou. Então, aqui entra o 5. 7 vezes 5, 35 e o resto é 6. Quando o quociente fica menor do que o divisor, você pode parar. Pode parar porque você não vai conseguir dividir o 41 por mais ninguém. Conclusão, o 41 é um número primo. Portanto, ele só é divisível por 1 e pelo próprio 41. Certo? Os números que não são primos, estou tirando dessa minha discussão o 0 e 1 e depois a gente fala sobre eles. Os números que não são primos são ditos números compostos. Então, de todos os números maiores do que 1, naturais maiores do que 1, qualquer número ou é primo ou é composto. Do 2 em diante, falando dos números naturais do 2 em diante, ou o número é primo ou é composto. Exemplo de número composto, 18. Por que ele é composto? Porque ele é composto por números primos. Você pode decompor o 18 em 2 vezes 3 vezes 3. Por isso ele é dito um número composto. E o 0 e 1? O 0 e 1, de novo, não são números nem primos e nem compostos. Ok? Bom, um exemplo fácil de número composto, de conjunto de compostos, é o conjunto dos números pares. Na verdade, tirando 2, que é primo, todos os outros números pares são números compostos. Porque qualquer número par é a composição do 2 com outro número qualquer. Certo? Isso aqui já é suficiente, pensar nisso aqui já é o suficiente para concluir que o conjunto de números compostos é infinito. Porque, afinal de contas, o conjunto de números pares também é infinito. Então, só olhando por isso aqui, eu já concluo que a quantidade de números compostos é infinito. Isso é fácil de entender. Agora, não é fácil, isso foi fácil de entender e de construir uma argumentação simples que te convença disso, que os compostos são infinitos. Agora, não é tão simples assim responder a pergunta contrária. Será que a quantidade de números primos também é uma quantidade infinita? Ou será que há uma quantidade finita de números primos? Quem respondeu isso foi o Euclides. E a argumentação do Euclides foi bem engenhosa. O que ele fez foi pensar o seguinte. Vamos construir uma hipótese. Esse é o meu ponto de partida. Não importa agora se essa hipótese está certa ou está errada. A nossa hipótese é a quantidade de números primos é finita. Então, essa é a nossa hipótese. Bom, partindo dessa hipótese, de que eu tenho uma quantidade finita de números primos, eu vou imaginar que eu pego todos os números primos. Já que é uma quantidade finita, eu estou pegando o primo 1, o segundo número primo, primo 2, o terceiro número primo, que eu vou chamar de P3, e assim por diante, até pegar o último desses números primos. E vou multiplicar todos eles. Eu vou chamar essa multiplicação de todos os finitos primos de A. Então, A é o resultado dessa multiplicação aqui, de todos os primos que eu estou supondo que são em número finito. Ok? Bom, daí a gente pensa no seguinte. Esse A é um número oriundo desse produto. Mas esse número tem um sucessor que a gente representa assim, A mais 1. É o cara que vem imediatamente depois do A. Evidentemente, esse A é maior do que 1, porque ele é o produto dos primos. Então, no barato, tem o 2 aqui no meio dessa multiplicação. Aí eu peguei o sucessor do número A. O que acontece? Esse número aqui, não é um número primo. Por quê? Se esse A mais 1 fosse um número primo, ele estaria aqui dentro dessa multiplicação, porque eu coloquei aqui dentro dessa multiplicação todos os números primos. Então, se o A mais 1 fosse um número primo, ele estaria aqui dentro. Outra coisa que me leva a conclusão de que esse A mais 1 não é um número primo é que, necessariamente, o A mais 1 é maior do que qualquer um desses primos que aqui estão, porque, afinal de contas, eles todos juntos me dão como produto A. Então, esse produto, individualmente, já é maior do que cada um desses primos. Então, o A mais 1 também é maior do que cada um desses primos. Então, o A mais 1 não pode ser um número primo. Se o A mais 1 é maior do que 1 e não é um número primo, qual é a nossa conclusão? que é A mais 1 é, certamente, um número composto. bom, mas se o A mais 1 é um número composto, então, necessariamente, ele será um múltiplo de algum desses primos, porque ele é composto. Então, eu vou escrever isso. eu não sei qual desses primos participa da composição do A mais 1. Então, eu vou pegar um primo qualquer ali dentro que eu vou chamar de PI. Logo, esse cara aqui, esse A mais 1, que não é um número primo, é um número composto, é o múltiplo de algum primo que está lá dentro, daquela listinha ali. Certo? Só que, o que acontece? esse primo PI está aqui dentro dessa lista. Logo, o A também é múltiplo deste PI. Então, eu posso escrever que o A é múltiplo desse mesmo primo PI. Observa que eu estou usando o mesmo primo, mas esse camaradinho aqui, o multiplicador, é diferente. Aqui eu chamei de K e aqui eu chamei de K', porque eles não são iguais. Bom, usando essas duas informações, que A mais 1 é este múltiplo de PI e o A é este múltiplo de PI, eu posso trazer esse K' PI para cá. E aí, a gente escreve K' K' PI mais 1, está aqui, só substituir aqui por isso, mais 1 é igual a K vezes PI. Se você pegar essa parcela aqui e passar para o lado de lá, você pode colocar o PI em evidência. E aí, você chega à seguinte conclusão, que 1 é igual a PI que multiplica K menos K'. Daí, observa só que coisa curiosa que a gente acabou de descobrir, de concluir, na verdade. Que o 1 é divisível por esse primo. mas veja só, qualquer primo, qualquer que seja esse primo, ele certamente é maior do que 1. E a gente acabou de concluir que o 1 é divisível por esse primo. Isso não pode acontecer. Isso é o que a gente chama de absurdo. Bom, se eu partir dessa hipótese e cheguei em um absurdo, é porque esta hipótese está furada. Então, ela é uma hipótese falsa. O que vai ser verdade, então? O contrário dela. O nome dessa técnica, e a gente já discutiu isso em outros encontros, é redução ao absurdo. Você parte de uma hipótese e, a partir dela, você conduz o teu raciocínio até chegar num absurdo. Quando você chega num absurdo, você, na verdade, conclui que a sua hipótese era falsa e, consequentemente, o contrário da sua hipótese, o complementar da sua hipótese, é que é, de fato, verdadeiro. Então, qual foi a nossa hipótese? Que a quantidade de números primos é finita. Esse absurdo me faz concluir que isso aqui é falso. Se essa hipótese é falsa, a gente finalmente conclui que o que é verdadeiro é o contrário. O que está escrito aqui? A quantidade de números primos é finita. Então, o que vai ser verdadeiro? Que a quantidade de números primos é infinita. Eu posso concluir isso porque só há duas possibilidades. Ou a quantidade de primos é finita ou é infinita. Se eu acabei de descobrir, de concluir que esta declaração é falsa, então, essa daqui tem que ser verdadeira. Essa é uma técnica importante. Muitas coisas são demonstradas em matemática usando a técnica de redução ao absurdo. Bom, vamos falar um pouquinho agora do crivo de eratóstenes. O que é isso? O crivo de eratóstenes é um mecanismo, é um algoritmo simples que nos ajuda a encontrar a lista de primos. Nesse caso aqui, eu vou fazer o crivo de eratóstenes até o 60. Então, a gente vai daqui a pouco saber qual é a nossa lista de primos até, do 2 até o 60. É claro que se você quiser aumentar a sua lista de primos, você pode aumentar esse algoritmo. No material didático de vocês, no livro do professor Abramo, ele faz o crivo de eratóstenes até o 250. Como é que funciona o crivo? Primeiro, observa que o 1 não está participando lá, porque o 1, afinal de contas, não é primo e nem composto. O primeiro primo dessa lista é o 2. E aí, a engenhosidade desse algoritmo é o seguinte, esse é o primeiro primo que eu registrei. Se ele é primo, eu vou matar, eu vou eliminar, vou passar sob o crivo, todos os números que são múltiplos desse 2. Então, eu vou eliminar o 4, eu vou eliminar o 6, e assim, eu vou eliminar, na verdade, todos os pares. Por quê? Todos os pares são múltiplos do primo 2. Bom, está encerrado o meu corte dos múltiplos de 2. Aí, eu volto lá para o início da lista e depois do 2 eu encontro o 3. o 3 é o segundo primo que eu encontro nessa lista. Então, eu começo a eliminar os múltiplos de 3. 6, o 6 já foi cortado porque ele também é múltiplo de 2. Depois, 1, 2, 3, eu encontro 9. Depois, mais 1, mais 2, mais 3, eu encontro 12 que já foi cortado. 1, 2, 3, corto 15. 1, 2, 3, o 18 já está cortado. Mais 3, eu caio no 21, então corto o 21. Depois, o 24, depois o 27. O 30 já foi. O próximo é o 33, 36, 39, 40, 41, 42 já foi. O próximo é o 45. Depois, o 48, depois o 51, com 3, 54, 57, e o 60 já foi cortado. Cheguei de novo ao final da nossa lista aqui. Volte ao início, e depois do 3, quem você encontra? O 5, que é o terceiro primo da nossa listagem. O que nós vamos fazer a partir de agora? Vamos eliminar todos os múltiplos de 5. Então, os múltiplos de 5 estão todos nessa coluna terminada, de números terminados por 5, e nessa coluna de números terminados por 0. Obviamente, todos esses já foram cortados, porque são todos múltiplos de 2. Então, vamos só eliminar os que terminam em 5. Bom, cheguei ao fim da lista. Agora eu volto lá para o 5 e vejo quem é o próximo. O próximo é o 7. Bom, a partir daí eu vou cortando, vou eliminando da minha listagem todos os múltiplos de 7. Então, 7, depois tem o 14, 3 vezes 7, 21, 4 vezes 7, 28, 5 vezes 7, 35, com 7, 42, com 7, 49, está aqui, cancelei, mais 7, 56, e aí esse é o último, porque mais 7 eu caio fora da minha listagem. Certo? Percebeu que quando eu fui cortar os múltiplos de 7, a gente na verdade só cortou 49. Então, essa lista está perto do final. Bom, depois do 7, o 8 foi cortado, o 9, o 10, o próximo número que eu encontro sem o corte é o 11, porque o 11 é primo. E aí a ideia seria a mesma, ir cancelando todos os múltiplos de 11, que são 22, 33, 44, 55, e o próximo seria 66, mas ele está fora da lista. Observa que quando eu fui buscar os múltiplos de 11, estão todos já cortados. então, isso é um sinal de que eu posso parar com os meus cortes, porque tudo que tinha para ser cortado, para ser eliminado, já foi. Então, eu paro nesse momento. Tudo que tiver sobrado aqui sem corte é o número primo. Dessa forma, a lista de números primos até o 60 é formada por 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, e 59. É assim que funciona o crivo. A gente acabou de construir a lista de todos os números primos até o 60. Se você quiser esticar isso, pode esticar. Não deixe de ver no material, no livro do professor Abramo, esse mesmo crivo até o 250. E lá ele te mostra que o 241 é um número primo. dado um número A natural, considerando que esse A é maior ou igual a 2. Então, existe um primo que eu vou batizar de P0 tal que uma dessas duas coisas acontece. Ou A é o próprio número primo, P0, e aí ele fica na listinha. Ou A é o P0 multiplicado por algum outro número. Ou seja, ou A é primo, ou A é composto e múltiplo de um certo primo, que eu batizei de P0. Observa que o A1 necessariamente tem que ser menor do que o número A. Certo? Porque eu estou decompondo ele aqui em dois pedaços. Então, esse cara é composto, pode ser quebrado em dois números. Esse primo, que eu batizei de P0, e um outro número que pode ser um primo ou não, mas eu estou chamando ele de A1. Agora, note que esse A1 necessariamente é menor do que o A. Ele não pode nem ser igual, porque se ele fosse igual ao A, o P0, que é o nosso primo, seria 1. E isso não pode, porque a gente já combinou que o 1 não é primo e nem composto. Certo? Bom, daí, eu vou pensar, já que caiu na nossa mão aqui esse A1, surgiu esse número A1, eu vou pensar nesse A1. Esse A1 pode ser ele mesmo um primo ou então ele pode ser um número composto. Se ele for um número composto, eu posso escrevê-lo da seguinte forma, P1 vezes A2. então, ou A1 é o primo e aí um outro primo que eu estou batizando de P1 ou esse A1 é o número composto e aí é múltiplo de algum primo que eu estou batizando de P1. Observa que o A2 tem que necessariamente ser menor do que o A1 que já era menor do que o A. vamos agora pensar nesse A2. Esse A2 por sua vez ou ele mesmo é um primo que eu vou batizar de P2 ou ele é composto. Se esse A2 for composto, ele vai ser múltiplo de um primo que eu estou batizando de P2 e aí eu posso escrever que o A2 é P2 vezes A3. Observa que o A3 necessariamente tem que ser menor do que o A2 que já era menor do que o A1 que já era menor do que o A. Então, eu vou escrever isso aqui. Outra coisa que é bom perceber é que todos esses números A, A1, A2, A3 que nós estamos obtendo aqui são todos sempre o que? Maiores do que 1. Então, olha o que está acontecendo. Conforme eu vou evoluindo aqui na nossa discussão, eu vou criando novos números que são menores do que os anteriores. É óbvio que essa lista se começou no A. Aqui me deu um número menor do que o A, que é o A1. Aqui ele é um número menor ainda. Aqui ele é um número menor ainda. como há uma limitação aqui, eles têm que ser maiores do que 1, porque se o A3 for igual a 1, o A2 cai no caso de cima, que é ser um primo. Então, essa lista A1, A2, A3, A4, A5, uma hora ela vai se esgotar, porque eu estou lidando aqui com números naturais que estão presos no intervalo que vai de 1 a A. Então, um dia essa lista acaba. Isso quer dizer que qualquer número A ou ele mesmo é um primo ou então ele é um produto de números primos. vou chamar aqui de PR. Então, voltando aqui, a nossa conclusão é que qualquer número natural de 2 em diante ou ele mesmo é um primo ou ele é um produto de primos. essa conclusão nos conduz, na verdade, a um importante teorema que é o teorema fundamental da aritmética que está enunciado aqui tal qual no livro do professor Abramo. Dado um número A, aqui não é maior do que zero, aqui é maior do que 2, existe um número R, existem os primos P1, P2 até PR e existem esses números N1, N2, NR de modo que o A pode ser escrito dessa forma aqui. O que que essa informação que está em linguagem matemática aqui está dizendo para a gente? Que qualquer número maior ou igual a 2 natural pode ser decomposto em fatores primos e esses numerozinhos aqui N1, N2 são os expoentes porque pode acontecer de um mesmo primo aparecer mais de uma vez. Então, isso que está escrito aqui está dizendo para a gente o seguinte, todo número natural maior ou igual a 2 pode ser decomposto em fatores primos. Na verdade, o teorema fundamental da aritmética tem duas partes e as duas são igualmente importantes. A primeira parte foi essa que a gente acabou de falar. Todo número natural maior ou igual a 2 sempre pode ser escrito como um produto de números primos. Ou seja, pode ser escrito em fatores primos. E a segunda parte que também é muito importante é que esta fatoração que corresponde a esse número é única. Isso é muito importante. A fatoração ser única. aliás, é justamente para esta fatoração ser única, para isso ter validade, é que o 1 não pode ser primo. Coisa que nós já falamos algumas vezes aqui. Imagina que o 1 fosse um número primo. Na hora de decompor o 12, por exemplo, normalmente, a gente sabe disso, a fatoração do 12 é 2² vezes 3. Essa é a fatoração do 12 e ela é única. Mas vamos imaginar que 1 fosse um número primo. Eu poderia escrever o 12 dessa forma aqui. Também poderia escrever o 12 desse jeito aqui. Observe aqui, se a gente aceitar o 1 como número primo, as fatorações dos números nunca mais serão únicas. E isso nos traz um problema sério, porque isso aqui não está valendo. Essa é a nossa fatoração, é uma fatoração única. algumas propriedades que funcionam baseadas nessa fatoração única deixam de valer. Bom, uma delas. Vamos nos perguntar, vou propor um exercício aqui para vocês. quantos são os divisores de 12? Bom, é claro que você pode responder isso no braço, não é? Você pode fazer aquela listinha de divisores, 1, 2, 3, 4, 6, e 12. Bom, está aí a nossa resposta, são 6 os divisores. Agora, observa uma coisa, como a fatoração do 12 é 2² vezes 3, eu posso até imaginar esse 3 como sendo 3 elevado a 1, e como essa fatoração é única, qualquer divisor do 12 tem que ser escrito na forma 2 elevado a alguma coisa vezes 3 elevado a alguma coisa. Por quê? Um divisor de 12 é um número que divide o 12, isso é óbvio. Então, observa, eu tenho aqui 2² vezes 3 elevado a 1, que é o nosso número 12 decomposto. Se eu divido esse cara aqui, o 12, por um número que dê composto, seja 2 vezes 5, por exemplo, eu até consigo cancelar o 2, mas esse 5 não cancela com ninguém. E aí, essa divisão não fica exata. significa que esse número aqui, que na verdade é o 10, não divide o 12, porque sobrou fator aqui embaixo. Então, de saída, eu entendo que qualquer divisor do 12 tem que ser escrito dessa forma. Agora, tem um segundo cuidado que eu preciso ter. de novo, peguei o meu número 12 fatorado. Também não adianta eu dividir o 12 por um número que seja escrito dessa forma, porque, de novo, vai acontecer um problema. O 2² aqui, eu cancelo, mas vai sobrar 2² aqui embaixo da mesma forma que vai sobrar o 3 aqui embaixo. e se sobrou gente aqui embaixo é porque a divisão não foi exata. Então, duas coisas, qualquer divisor do 12 deve ser escrito dessa forma. Segunda coisa, esse expoente que eu vou colocar nessa caixinha aqui pode ser o 0, pode ser o 1, pode ser o 2, mas não pode ser maior do que o 2, senão vai sobrar o 2 lá no denominador. Da mesma forma, o expoente que eu vou botar nessa caixinha aqui, que é o expoente para o 3, pode ser 0 e pode ser 1. Observa que eu tenho três opções, isso aqui virou um problema de contagem. Eu tenho três opções para preencher essa caixinha e duas opções para preencher essa caixinha. Então, no total, eu tenho 3 vezes 2, 6 opções de preenchimento das duas caixinhas. portanto, eu tenho 6 divisores. Ou seja, depois de entender isso, a gente consegue criar uma regra prática, que é a seguinte, para saber quantos são os divisores de um número, eu faço a decomposição em fatores primos. E aí, eu pego cada um dos expoentes e acrescento uma unidade. observa, o 2 virou 3 e o 1 virou 2. Depois que eu peguei cada um dos expoentes e acrescentei uma unidade, eu multiplico e eu encontro a resposta para a quantidade de divisores. por que é que nós somamos 1 a esses expoentes? Porque o 0 também precisa ser contado. Em todos os casos, o 0 vai ter que ser contado. Então, se aqui eu tenho um expoente 2, é porque eu posso botar o 2, o 1 ou o 0. Por isso aqui, virou 3. Agora, observa que esse mecanismo, essa regrinha que calcula para a gente a quantidade de divisores, não funcionaria se esta fatoração não fosse uma fatoração única. Imagina que aparecesse aqui do lado 1 elevado a 17. Você ia ter que trazer o 17 aqui, acrescido de uma unidade, aí você ia ter que fazer 18 vezes 3, vezes 2, e isso aqui ia sair tudo errado. Outra coisa que é legal de comentar é que essas seis combinações são, na verdade, 2. elevado a 0 vezes 3 elevado a 0. Eu vou escrever todas as seis. Ou 2 elevado a 0 e 3 elevado a 1. Ou 2 elevado a 1 e 3 elevado a 0. Ou 2 elevado a 1 e 3 elevado a 1. Ou 2 elevado a 2 e 3 elevado a 0. Ou 2 elevado a 2 e 3 elevado a 1. Observa que esse daqui corresponde ao 1, que foi o primeiro dos divisores. Esse daqui corresponde ao 3. Esse daqui corresponde ao divisor 2. Esse aqui ao 6. Aqui, 3 elevado a zero dá 1, então esse aqui corresponde ao 4. E esse aqui, que é 4 vezes 3, corresponde ao 12. Nota que os 6 divisores estão aqui. Eles, na verdade, são composições do 2 e o 3, com esses expoentes variando. Então, está aí uma aplicação para essa fatoração. E uma regrinha que resolve problemas para a gente de contagem, que vai funcionar porque essa fatoração é única. Então, esse é um exemplo bem legal para a gente entender por que é importante que o teorema fundamental da aritmética diga para a gente que esta fatoração é única. Então, resumindo, todo número natural maior ou igual a 2 pode ser fatorado sempre. E essa fatoração sempre é única. Se você pedir para 15 pessoas fatorarem o mesmo número, todo mundo vai achar o mesmo resultado. Vamos continuar dentro dessa ideia e discutir como é o formato de um número quadrado perfeito. Vou pegar aqui o 36. Como é que fica a fatoração do 36? Eu tenho 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. 4 vezes 9, 36. Como é que fica a decomposição em fatores primos do 25? Fica 5 ao quadrado. Como é que fica do 16? Fica 2 à quarta. Então, observa o seguinte, que os números quadrados perfeitos são aqueles que vão sair de dentro da raiz quadrada. Então, se o número quadrado perfeito vai sair de dentro da raiz quadrada, pensa nele fatorado, com fatoração prima. O que tem que acontecer com esses expoentes? Para que você consiga tirar esses números de dentro de uma raiz quadrada, esses expoentes precisam ser pares. Então, num número quadrado perfeito, se você tem um quadrado perfeito, a fatoração desse número será um certo primo P1 elevado a um expoente par. Um primo P2 elevado a um expoente par. E assim por diante, até um primo PR elevado a um expoente par. Esse expoente precisa ser par, para que todos esses números primos saiam de dentro da raiz quadrada quando a gente extrair a raiz quadrada desse número perfeito. Então, existe um problema bem popular, que é, bom, vários, mas eu vou inventar um desse modelo aqui. Imagine um número que eu vou batizar de n e esse número é 2 à quinta vezes 3 ao quadrado vezes 5 vezes 7 ao cubo. E aí, o que se costuma perguntar é por quanto eu preciso multiplicar esse n para que ele passe a ser um quadrado perfeito? Então, observa, eu preciso multiplicar o n por alguma coisa para que o resultado dessa multiplicação se torne um quadrado perfeito. Por que esse número não é um quadrado perfeito? Ele não é um quadrado perfeito por alguns motivos. Por causa desse 5, por causa desse 1, que não está escrito, mas está aí, e por causa desse 3. E aí, na verdade, o enunciado não é por qual número eu preciso multiplicar, porque aí eu teria uma infinidade de respostas, mas qual é o menor número que eu multiplico? O n para que ele vire um quadrado perfeito. Então, o menor número seria multiplicar aqui por 2 para ele virar 2 à sexta. Esse daqui, eu não preciso me preocupar, porque o expoente dele já é 2. Esse daqui, para virar um quadrado perfeito, eu preciso multiplicar por 5, porque aí o expoente de 1 pula para 2. E ainda preciso multiplicar por 7, para que ele deixe de ser 7 ao cubo e vire 7 à quarta. Então, está aqui. 7 vezes 5, 35, vezes 2, 70. Eu nem sei que número é esse, mas eu garanto a você que esse número precisa ser multiplicado por 70. 70 é o menor número que quando você multiplica por n, o resultado dá um quadrado perfeito. O mesmo acontecerá para os cubos perfeitos. Então, vou dar um exemplo aqui de um cubo perfeito. É aquele número que tem raiz cúbica. Então, um exemplo de cubo perfeito é 2 ao cubo vezes 5 à sexta. O que tem que acontecer em um cubo perfeito? Para sair da raiz cúbica, esses expoentes precisam ser o quê? Múltiplos de 3. Ok? Então, essa é outra aplicação dessa ideia de escrever o número como uma fatoração de números primos. Não esquecendo, essa fatoração é única. Vamos agora usar a decomposição em fatores primos para calcular o MMC de dois números. Vamos imaginar que eu queira calcular o MMC entre 120 e 18. Bom, primeiro vamos fazer a decomposição em primos desses números. Bom, a decomposição do 120, muito provavelmente você já viu isso, existe um algoritmozinho que você vai dividindo ele pelos primos até que isso se esgote. Então, vamos começar aqui dividindo. Uma coisa que eu gosto sempre de discutir é o seguinte, normalmente as pessoas começam aqui dividindo por dois. Algumas vezes, eu de mulecagem começo dividindo por três ou por um primo diferente de dois, sempre. E aí é engraçado porque sempre alguém levanta o dedo durante a aula e chama a minha atenção. Professor, tem que começar com dois. Na verdade, não tem que começar com dois. Se o produto é comutativo, duas vezes três e três vezes dois dá sempre o mesmo resultado, não há necessidade de você começar pelo dois. Na verdade, você pode começar pelo primo que você quiser, desde que esse primo divida o número que a gente está querendo dividir aqui. Então, por exemplo, 120 dividido por três dá 40. Agora, de mulecagem, em vez de dividir por dois, eu vou dividir por cinco. Isso vai dar oito. Agora, eu divido por dois, vai dar quatro, por dois, vai dar dois e por dois, vai dar um. não esquece que do lado de cá eu só posso colocar números primos. Então, a decomposição do 120 é dois ao cubo vezes três vezes cinco. Vamos fazer agora o do dezoito. Posso fazer a mesma coisa. Divido por três, isso vira seis. divido por dois, isso vira três. Aí, eu divido por três, isso vira um. Portanto, a fatoração do dezoito em primos vai dar dois vezes três ao quadrado. E aí, olha só, se a gente quer calcular o MMC entre esses dois números, eu estou procurando alguém que seja múltiplo do 120 e ao mesmo tempo múltiplo do dezoito. Existem infinitos. Eu quero o menor deles. Então, vejam só. Qualquer múltiplo do 120 tem que ter esse formato aqui. Dois ao cubo vezes três vezes cinco. Certo? Tem que ter esse número embutido nele. Por exemplo, deixa eu fazer aqui em cima. Dois à quarta vezes três vezes cinco. Esse número é um múltiplo de 120? Sim. Observa que daqui para lá, eu peguei o meu 120 e multipliquei por dois. Percebem? Agora, aquele número lá é um múltiplo do dezoito? Não. Por quê? O dezoito tem três ao quadrado e lá ainda não tem três ao quadrado. Da mesma forma, se eu, voltando aqui para o múltiplo de 120, será que dois à quarta, melhor, dois à quinta vezes três ao cubo vezes cinco, será que esse número é um múltiplo de 120? Sim. Observa que o 120 que está aqui foi multiplicado por dois ao quadrado e aí virou dois à quinta, também foi multiplicado por três ao quadrado e aí virou três ao cubo e aquele lá, então, é um múltiplo de 120. Será que ele também é um múltiplo do dezoito? Vamos ver. O dois daqui para lá foi multiplicado por dois à quarta e o três ao quadrado foi multiplicado por três, então, esse número também é um múltiplo de 120 e de dezoito. Ou seja, esse cara aqui, esse de cima, é múltiplo do 120, mas não é múltiplo do dezoito. e esse de baixo é múltiplo do 120 e também é múltiplo do dezoito. O que eu não sei é se ele é o menor de todos. Isso aqui é um múltiplo comum do 120 e do dezoito, mas eu não sei se é o menor múltiplo comum. Como é que eu chego ao menor múltiplo comum? O que eu vou fazer aqui? Olha só. Olha primeiro para o primo dois. Aqui o dois aparece três vezes e aqui aparece uma vez só. Então, qualquer número que tiver no mínimo dois ao cubo será um múltiplo de 120 e também será um múltiplo de dezoito. Observa que se eu jogar o expoente para quatro, continua sendo não atrapalhando 120 e não atrapalhando 18, mas eu botei dois demais, eu não precisava disso tudo. Percebe também aqui que se eu botar dois ao quadrado, o dois ao quadrado pode ser o prenúncio de um múltiplo de dezoito, mas certamente aquele número não será um múltiplo de 120, porque aqui eu tenho dois aparecendo três vezes. Então, no mínimo, esse número primo dois precisa aparecer três vezes. para ser múltiplo de 120 e do dezoito, no mínimo. Eu estou agora pensando no mínimo. Agora vamos para o primo três. Ele aqui aparece uma vez e aqui aparece duas. Então, para aquele número lá, o número mínimo lá, para ser múltiplo do dezoito e do cento e vinte, é preciso que o três apareça, pelo menos, no mínimo, duas vezes. e aí, esse não tem o cinco, o dezoito não tem o cinco, mas o cento e vinte tem. Então, para ser um múltiplo do cento e vinte, é preciso que o cinco apareça aqui, pelo menos, uma vez, o que não vai atrapalhar daquele número ser múltiplo de dezoito. Então, qual é a regrinha geral? Pega todos os primos que apareceram, o dois apareceu em cima e embaixo, o três apareceu em cima e embaixo, o cinco é o primo que apareceu só em cima. Pega todos eles e em cada um deles coloca o maior expoente que você observou. Esse expoente é três, esse expoente é um. Qual que eu vou mandar para lá? O maior, três. Esse expoente é um, esse expoente é dois. Qual que eu vou mandar para lá? O maior, que é o dois. E aqui, como o cinco só apareceu com o expoente um, ele vai com o expoente um. Certo? Então, esse número aqui, que na verdade é oito, vezes nove, vezes cinco. Oito vezes nove, setenta e dois, vezes cinco, trezentos e sessenta. Esse é o MMC entre cento e vinte e dezoito. Vamos agora usar a decomposição em fatores primos para calcular o MDC de dois números, o maior divisor comum. A gente já fez isso usando o algoritmo de Euclides, que eu chamei até de jogo do resto, que é o famoso jogo da velha. Aquele é o método que te dá o MDC. Vamos calcular o MDC também por fatoração em primos. Eu vou fazer, vou usar os mesmos números. Vou calcular o MDC entre cento e vinte e dezoito. só que agora eu vou usar a decomposição em fatores primos. Nós já sabemos que o cento e vinte é decomposto em dois ao cubo, três e cinco. E o dezoito é dois vezes três ao quadrado. Aqui a ideia é a contrária. Eu preciso de um número que seja divisor simultâneo do cento e vinte e do dezoito. Certo? Observa que esse número divisor pode ter o dois porque dividirá ambos os números. Isso é um divisor comum. Vou escrever aqui para a gente não esquecer. esse divisor comum pode ter o três. Agora, esse divisor comum não pode ter o cinco como fator. Por quê? Porque se ele tiver o cinco, ele até tem chance de dividir o cento e vinte, mas ele jamais dividirá o dezoito. Então, de saída, um divisor comum de cento e vinte e dezoito tem que ter aquela aparência lá. Como é que a gente construiu aquele esqueminha? Na verdade, a gente pegou os primos que são comuns, ou seja, aqueles números primos que aparecem nos dois. Lembra que lá no MMC a gente pegou todos os números primos que apareciam. Lá no MMC a gente tem o dois, a gente tem o três e a gente tem o cinco como fatores. Aqui no MDC, não, porque como ele precisa ser divisor, eu só posso colocar os números primos que aparecem em ambos os números. Por isso, o meu divisor certamente tem esse formato aqui. Mas eu ainda tenho uma limitação com relação ao que eu vou colocar dentro dessa caixinha. Porque, veja só, ele precisa dividir o cento e vinte. Para dividir o cento e vinte, dentro dessa caixinha, eu posso botar o zero, vou escrever aqui, posso botar o um, posso botar o dois e posso botar o três. E aí ele vai dividir. Qualquer uma daquelas opções vai permitir que ele divida o cento e vinte. Mas, para dividir o dezoito, eu só posso colocar lá no dois, expoente zero ou expoente um. Então, o dois e o três não podem mais, porque senão não divide o dezoito. Da mesma forma que aqui nessa caixinha, pelo dezoito, eu poderia colocar o zero, o um e o dois. Mas, se aqui for dois, ele não divide esse cara, porque aqui o expoente máximo é um. Então, eu só poderia colocar aqui, para ter um divisor comum, o zero ou um. Bom, como a gente quer o maior divisor comum, eu vou pensar nos maiores expoentes. Então, dois elevado a um e três elevado a um. Então, qual é a regrinha geral para fazer o MDC? Pegue os fatores primos que aparecem nos dois números e coloque em cada um deles o menor expoente que você encontrou. Não pode botar três, tem que botar um, que é para poder dividir lá e cá. não pode botar dois, tem que botar um. Para quê? Para dividir lá e cá. E o cinco, nem pensar, porque senão ele não divide o dezoito. Então, o que a gente fez? Usou uma ideia similar à do MMC para calcular o MDC. Então, assim a gente consegue calcular o MMC e o MDC, ambos fazendo a fatoração em números primos. Observa que eu ainda posso fazer isso daqui. Aquela decomposição que a gente fez em fatores primos, eu posso fazer isso de maneira simultânea. Vamos lá, vou começar pelo 2, da forma tradicional. Quando eu divido pelo 2, o 120 vira 60 e o 18 vira 9. Observe que esse aqui não pode mais ser dividido por 2, mas esse pode. Então, eu vou continuar com 2 aqui. O 60 dividido por 2 vira 30. Como eu não consigo dividir o 9 por 2, ele volta a aparecer aqui. Não fiz nada com ele, ele está lá esperando a hora de trabalhar. Aí, eu vou dividir aqui por 3. eu sei que pode por 2, mas eu estou invertendo aqui um pouquinho a nossa ordem tradicional. Aí, o 30 por 3 vira 10 e o 9 por 3 vira 3. Daí, eu vou dividir por 2. O 10 por 2 vira 5 e o 3 por 2 não dá. Fica lá esperando. Agora, eu vou dividir por 3. Esse permanece e esse vira 1. E, finalmente, eu divido por 5 e os dois chegarem em 1. O nosso algoritmo chega ao fim. Isso se chama decomposição simultânea, porque você está fazendo ao mesmo tempo. Nota uma coisa. Se você multiplicar 2 vezes 2, 4. Vezes 3, 12. Vezes 2, 24. Vezes 3, 72. Vezes 5, resposta 360, que corresponde ao MMC. Ah, então, quer dizer que se eu fizer a decomposição simultânea, o resultado desse produto, de todos os fatores que apareceram aqui à direita, vai me dar o MMC? Vai. E mais, nota que coisa interessante. em alguns momentos, foi possível dividir simultaneamente os dois números. Observa que aqui, esse 2 dividiu o 120 e o 18. Ao contrário desse 2, que só conseguiu dividir o primeiro e não conseguiu dividir o segundo. Mas, esse 3 aqui conseguiu dividir os dois. ao contrário desse 2, que só conseguiu dividir o primeiro. E esse 3 só conseguiu dividir o segundo. E esse 5 só conseguiu dividir o primeiro. Esses dois fatores primos que eu marquei são aqueles únicos que conseguiram simultaneamente fazer a divisão. Esses caras juntos, se você pega só esses que fazem a divisão ao mesmo tempo, você tem 6. Multiplica dá 6. E isso aqui é o MDC. Muita gente sabe fazer o cálculo do MMC pela decomposição simultânea. Mas, nem tanta gente assim sabe que pela decomposição simultânea você também consegue enxergar o MDC. Então, a gente termina o encontro de hoje. Eu vou propor a vocês um problema. Tentem explicar por que que um número primo, quando você tira a raiz quadrada dele, esse número não pode ser natural. Repetir, mostra que a raiz quadrada de um número primo não pode ser um natural. Até a próxima! próxima! Tchau! 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 Tchau!